MÚSICA 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 Que nos persegue Que é um homem Mas só não chora Porque não consegue Um preste Enfeminado Se é mais Quando é ter-se O lenço A chuva É só O tempo O arquivo Tá pronto Transparente A cor de mulher Não mas se pedra Mas se rapaz Que um homem só não chora Por não ser capaz Os homens fazem fogo Quando os pavios Fazem fogo O que eu tenho O que eu tenho Eu amo Eu amo Amém. Tu és corrente, e eu fiz o mar. Amém. Que um homem branco chora, não pode chorar.